Eu Já Estou Bem De Você E Dos Nossos Filhos Eu Queria Outra Chance Pra Juntar A Gente Saudade Da Gente Eu Ando Triste Do Jeito Que Eu Estou Não Vou Dar Conta Sei Que O Pedro E A Júlia Só A Pronta Aqui Não Tem Carro Sou Só Eu E Os Anjos Falando Nisso A Quem Não Tem Livro Vou Ter Que Escrever E Na Página 70 Falarei De Você Foi Por Isso Que Eu Te Disse Que O Amor É Forro Que Arte Sem Se Ver Eu Já Estou Bem Aqui Eu Não Tenho Assunto E Estou Tão Calada Nem Se Eu Gritasse Eu Ouviria Nada Estou Sendo Consolada Pelos Anjos Já Faz Tempo Que Não Tô Risada E Com Vocês Não Posso Falar Nada Aqui Não Tem Voz Eu Vivo Tão Calada Nem Se Eu Gritasse Você E Ouvir Fica Tranquilo Que Eu Tou Bem Aqui Eu Ando Triste Do Jeito Que Eu Estou Não Vou Dar Conta Sei Que O Pedro E A Júlia Só A Pronta Aqui Não Tem Carro Sou Só Eu E Os Anjos Falando Nisso Aqui Não Tem Livro Vou Ter Que Escrever E Na Página 70 Falarei De Você Foi Por Isso Que Eu Te Disse Que O Amor É Forro Que Arte Sem Se Ver Eu Já Estou Bem Aqui Eu Não Tenho Assunto E Estou Tão Calada Nem Se Eu Gritasse Eu Ouviria Nada Estou Sendo Consolada Pelos Anjos Já Faz Tempo Que Não Tô Risada E Com Vocês Não Posso Falar Nada Aqui Não Tem Voz Eu Vivo Tão Calada Nem Se Eu Gritasse Você E Ouvir Fica Tranquilo Amor Estou Bem Aqui Já Faz Tempo Que Não Tô Já Faz Tempo Que Não Tô Risada E Com Vocês Não Posso Falar Nada Aqui Não Tem Voz Eu Vivo Tão Calada Nem Se Eu Gritasse Você E Ouvir Fica Tranquilo Amor Tô Bem Aqui Fica Tranquilo Amor Tô Bem Aqui Tô Bem Aqui